Uma websérie que irá contar sobre... NOSSA HISTÓRIA NOSSOS ÍDOLOS Esse jogo merece! Esse nosso jogo merece! NOSSOS Jogos Inesquecíveis E NOSSAS CONQUISTAS Ele derrota o Brasil! Caminho do Brasil! O Clube de Edson Silva é campeão da Copa do Brasil! Que vem pra Patrícia de Gatão! GOOOOOOOL! Uma websérie feita para você, que ama o clube que há tantas vezes campeão! Dia 30 de maio, aqui no canal, estreia o primeiro episódio de... Fluminense, nós somos a história! A CIDADE NO BRASIL